Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês, irmão na área. Como é que vocês estão? Não sei se tá de boa. Eu tô de boa, mas tô com sono, né? Eu fiz a cobertura aí da DLC hoje, né? Dormi tarde, acordei cedo, enfim. Foi muito bacana, foi uma live muito top. Muito obrigado a todos que participaram. Tamo junto, quem deixou o like, quem não deixou. Tamo junto, tá? Galera, então aqui é o seguinte. Teve muita coisa, teve muito hotfix. Realmente, depois da live que eu fui ver, o estrago que foi, foi devastador. Muito glitch, caiu mesmo, tá bom? Alguns ficou? Veio alguma outra coisa? Enfim, vou deixar isso tudo pra amanhã. Amanhã eu vou dizer tudo que caiu, que não caiu, que tá funcionando, que dá pra nós fazer. E vou trazer as informações melhores possíveis amanhã cedo, tá? Galera, então aqui é o seguinte. Vamos fazer o objetivo aqui do Salomão. Ele foi roubado ali e ele pede ajuda aqui da gente pra gente obter os 10 objetos que foi roubado dele, que são os 10 coletáveis aqui dentro do jogo. Tá bom, galera? Então aqui é o seguinte. O local, tá bom? É um local, é um S de amarelo no mapa. Você acha aí e aí você vai fazer o objetivo, tá bom? Qual é o objetivo? Cada coletável você ganha 10 mil, tá bom? São 10, são 100 mil. No final, ganha um bônus de 50 mil, totalizando 150 mil. Só que cada vez que você pega o coletável dele ali, o objeto que foi roubado, você recupera pra ele, você ainda ganha mais 5 mil de RP, tá bom? Então você ganha 50 mil de RP no total. Cada objeto ali é 5 mil de RP. E ainda ganha mais 150 mil dólares, tá bom, galera? E no final, ganha uma roupa do alienígena do modo diretor top zero, um traje da hora, tá? Então, galera, chegou aqui no objetivo, vocês vão entrar aqui e vocês vão ver que ele já, quando você entra na salinha aqui, tem dois policiais e ele já manda uma mensagem falando que a cidade ali foi roubada, e aí pá, né, que tá uma merda a cidade e ele pede a sua ajuda e aí ele fala que no final ele vai te incentivar dando uma recompensa, que é a roupa do alienígena, tá bom? Então, vamos lá, galera, eu vou explicar das melhores maneiras possíveis que eu consigo aqui pra vocês, com calma, não vou colocar nenhuma musiquinha passando nada, até porque são 10 coletáveis, não são muita coisa, dá pra mim ir trocando uma ideia com vocês, tá bom? Então vamos sair aqui pro lado de fora, peço o like de vocês e compartilhem sempre, tá? Não esquece de deixar o like, deixa o like aqui no início, tá bom? Então, você saindo de cara, virando a esquerda aqui, numa lixeira aqui, do lado já tem um objeto do Salomão ali, tá bom? Então você pega e aí você vai entregar, toda vez que você achar um objeto do Salomão pela cidade, eu vou mostrar os locais aqui certinho pra você, você tem que voltar e entregar aqui no escritório dele, aqui no local onde ele tem esses objetos guardados, tá bom? E aí você precisa voltar lá, voltou, objetivo, objeto devolvido, número 1, tá bom? Então vamos achar e vamos ir devolvendo, beleza? Beleza, então vamos lá. Galera, objetivo número 2, né, o local aqui, número 2, tá? É dentro do cassino, tá bom? No banheiro, não sei se é o banheiro, não percebi, galera, se é o banheiro masculino ou feminino, mas é um banheiro que é esse daqui, tá bom? Então eu vou deixar aqui pra vocês aqui, mostrando que é dentro de um banheiro, tá bom? E aí já você vai lá devolver, tá? Então vamos pular aqui o vídeo e vamos pro objeto número 3, tá bom? Que é dentro da boate aqui das garotas aí, das damas da noite, tá bom? Então o que você vai fazer aqui, galera? Você vai entrar tranquilão, mas só que você precisa acessar o fundo da boate. E aí a boate ali, ela não permite que você entre lá, só se você contratar um programa aqui de uma garota. Então você vai encontrar qualquer menina aí e vai apertar a seta pra direita, como essa daqui, ó. Apertei a setinha pra direita, contratei o serviço dela e agora eu já tenho acesso ao fundo, a total ali, o acesso à boate. E adentrando dentro da boate, no fundo, a gente vai achar o objeto número 3, tá bom? E aí esse aqui tá brilhando aqui, tá bom? Beleza? Então você pegou, vai lá entregar. Eu não vou mostrar, eu corto o vídeo já pra próxima localização, beleza? Objeto número 4, tá bom, pessoal? Fica bem aqui, né, nesse ícone, bem aqui perto de uma casa, bem numa varanda, nesse local aqui do mapa. Se atenta aí ao local certinho pra vocês aí não passarem dificuldade, tá bom? Bem ali, galera, em cima da mesa, tá bom? Tem um, meio que uma estátua ali, sei lá, uma parte de um rosto ali, né, uma argila, não sei, por aí. Tá? Então você pega e vai lá e entrega pra ele, tá bom? Depois a gente já vai pro número 5, beleza? Então vamos lá. Número 5, galera, tá aqui mais pra cima, perto do aeroporto do Trevor, tá bom? E aí você se atenta e vai devagar, não precisa com muita pressa. São somente 10 objetos ali que você vai pegar, tá bom, galera? Então fica mais ou menos aqui, assim, deixa eu olhar aqui, eu acho que é mais ou menos aqui, tá? Ótimo, mais ou menos aqui. Vamos lá, cortando o vídeo pra vocês aí pra não ficar muito longo. Sempre com o melhor, a explicação aí que eu puder, tá bom, galera? Não vou evitar o máximo de cortar o vídeo nas partes que vocês precisam ver. Tá? Então aqui tem uma cabeça de um, né, meio que uma estátua de uma cabeça do alien, tá? E, na verdade, até esse alien aí que a gente vai ter no final, que é esse traje aí desse objeto aí, tá? Objeto número 5 pego, vai lá e entrega lá na sala lá do Simon, onde ele guarda esses objetos, tá bom? E aí você já vai agora pro número 6, beleza? Vai pro objeto número 6, tá bom? Fica mais ou menos aqui, na verdade, fica dentro do Forte Zancudo. Então o que você vai fazer aqui? Se você não tem um hangar no Forte Zancudo, você pode usar a organização de partida. Tá, galera? Porque quando organização de partida, não, organização fantasma. Vem aqui em habilidade de chefe, vira chefe, vem aqui, ó. Na verdade, é subornar a autoridade, Garela, perdão, tá? Subornar a autoridade, tá? Que aí você fica imune ali à polícia, que quando você acessa aqui dentro do Forte Zancudo, a polícia vai atirar e é muito difícil você escapar, muito difícil mesmo, tá? Então, você vem aqui nesse local aqui que eu tô mostrando no mapa, tem essa porta verde aqui, tá bom? Então, entra lá dentro e você já vai ter o objeto número 6 ali, que é uma... Acho que é aquelas plaquetinhas de filme, claquete gravando, tipo isso? Então tá, pegue aí, vai lá, entrega na sala e aí a gente vai agora pro objetivo número 7, né? Objeto, na verdade, né? Objeto número 7, tá bom? Galera, fica bem aqui nessa... Bem aqui nesses ícones aqui, meio que uns quadrados aqui, bem perto dessa rua aqui, né? Veio que sem saída ali, na verdade é aquele acampamento de uns caras que eles atiram aqui, que eu não sei o nome, tem um acampamento desse povo aqui, tá bom? Então pega aqui o objeto número 7, tá bom galera? E agora a gente vai, vamos conversar, agora começa a dificuldade de vocês. Os 7 objetivos são fixos, agora os outros 3 são móveis. Então você vai ter que achar duas vans, mais ou menos duas vans, e depois vai ter que achar uma caminhonete no final, pelo menos pra mim foi assim. Então galera, quando eu sobrevoei a delegacia ali, ó, vai aparecer um ícone azul pra mim no mapa, então vocês vão ter que ficar atentos. Apareceu uma bolinha azul no mapa, é o ícone da van. Então aqui, no caso, eu achei a van, né? Eu tava sobrevoando ali, perto da delegacia, e apareceu a van aqui pra mim pegar, galera. Então você já vai, tira os caras da van, tá bom? E vai lá e vai entregar, tá? Aqui no caso, é um tigre que tá dentro da van ali, né? Não sei se é uma pele, mais ou menos isso, de um tigre, tá bom galera? Olha aqui onde apareceu pra mim, só que não é fixo isso. Pode ser que apareça aqui ou não, mas eu vou mostrar outros lugares extra que podem aparecer pra vocês, tá bom galera? Então aqui, assim, eu sobrevoei aqui do lado esquerdo, nessa rua aqui, virando a esquerda, tem a delegacia. Todo mundo sabe que quem joga uma RP tem uma delegacia aqui, tá bom galera? Então é bem, eu sobrevoei aqui e aí apareceu o ícone, ó. Bem aqui eu tava, aí apareceu o ícone azulzinho ali na ponte, beleza? Então vamos lá pro objeto número 9 agora, tá bom galera? Pra mim apareceu exatamente nesse local aqui, ó lá. Apareceu o ícone azulzinho, tá bom? Olha lá, uma bolinha azul no mapa, tá? E aí, aqui a gente, né? Tem uma, bem aqui nesse local, ó. Tem uma vanzinha bem ali na casa, tá vendo? E aqui, né pessoal, tem um sarcófago. Pra mim apareceu um sarcófago, pra você vai aparecer também, tá? Mas aleatório, pra mim apareceu nesse local, mas pra vocês pode aparecer em outro, tá vendo? Um sarcófago ali meio que uma múmia, pá. Uma parada assim, sei lá, meio que um caixão de múmia. E aqui, pessoal, o objeto número 10, pra mim apareceu aqui em cima, galera. Bem longe, bem lá, né? Perto de paleto, por ali. Na verdade, galera, eu tava nesse local aqui, porque eu vi alguns vídeos e o pessoal tava achando bastante a Karin Rebel aqui. E eu tava procurando e aí ela apareceu na rua aqui, ó. Nem foi lá naquele local. Apareceu na rua o ícone azulzinho pra mim, né? Que é esse globo aqui, que é o objeto do Salomão lá. E a gente pega e leva lá, tá bom, galera? Também, tudo que a gente pegar, a gente vai levando. Vocês vão ver, eu não mostrei no vídeo, mas eu sempre fui levando, tá bom? Então, galera, o que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou explicar uma coisa pra vocês? Eu vou mostrar alguns locais extra que eu vi em outros canais que gravaram. E aí, eles acharam em outros locais. Então, eu achei interessante eu trazer pra vocês pra tentar trazer com mais qualidade os locais aqui, tá? Então, aqui, pessoal, bem aqui, ó, nesse local aqui, aparece a van também, tá? Aparece van também, você pode dar um rolê aqui, tá? É os spa extra aí pra vocês, tá bom? Exatamente nesse local aqui, aparece também van, né? Tem uns locais aqui, aparece uns carros também. Não é só van, aparece carros também. Enfim, tem mais um local que eu vi, tem muita gente achando aqui que é bem aqui no... Na fábrica, né? Do Lester, ele no escritório do Lester, no galpão do Lester, tá? E outro local aqui que é aquela rua oriental, que ela lembra meia China. E assim, galera, então, assim, pelo mapa todo podem aparecer ícones azulzinhos. Não só aqui onde eu mostrei, eu só tô mostrando alguns que eu vi que aparecem, beleza? Então, você tem que ficar bem atento. A partir do objeto número 7, né? O 8, o 9 e o 10, ele é aleatório pelo mapa inteiro, tá bom? E aí, pessoal, finalizando aqui, ó, o Salomão te mandou uma mensagem falando pra você abrir a caixa. E aí, você vem aqui dando uma setinha pra direita, vai te dar uma tela preta. E aí, você já vai aparecer com o traje, tá bom, galera? Do alienígena, tá? E aí, você faturou 150 mil. Olha lá, eu ganhei mais 50 mil agora. Cada vez que eu peguei um objeto, eu ganhei 10 e finalizando com mais 50, né? Totalizando 150 mil, mais 50 mil de RP. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês aí. Tamo junto. Compartilhem. Se você chegou aqui por acaso, gostou do conteúdo, se inscreve. E ativa o sininho das notificações pra você ficar sempre por dentro do conteúdo que sai aqui no canal do Hermano. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho